olá gente tudo bem tem alguém por aí hello everyone good afternoon boa tarde it's 4 pm here in brazil we're just starting our live class here on both facebook and youtube so good afternoon there are some people that were here before andres jacob hello hello jordan hello rosalia oi tudo bem vocês so guys today in our class uh you're going to learn some vocabulary of fruits and vegetables in português so this is actually very important since imagine you in brazil and you need to communicate with people or you go to a place where they sell fruits and vegetables and you need to ask for a specific fruit that you want so you need to know the names right also if you're checking a menu in a restaurant and then there are some recipes with names of fruits and vegetables so then you'll be able to know what is being said in the menu so let's start before we actually go through all the vocabulary you're gonna learn today uh let me ask you one question okay so first as i like to do here identify yourself i can see your names but if it's not your true name it's just a nickname uh just introduce yourself and let me know where you are in the world okay where you are where are you from and also i also want to know if it's your first time watching a live class with with us so then use the hashtag newcomer or if you've been here for a while so if you're one of our students have two options if you're not one of our students in the full course use the hashtag uh yapper hashtag yapper hashtag i'm a yapper but if you are just a follower that is study with our free content and are here every week with us in our class in these classes use the hashtag yes portaholic i like it because it was one of the one of the students the follower that follow us and that created this hashtag and i think it's really nice okay so let me see amoni boa tarde ah steven saying you moro em londres yeper muito bom steven quem mais tá por aqui gente oh jordan saying que saudade faz tempo tanto tempo que assisti uma aula ai bem-vindo de volta isso aí muito bom eu vou começar dar um tempinho para vocês while you are telling me olá eu sou mega no brasil newcomer também new efe oi mega bem-vinda isso aí muito bom eu não deixa eu ver esses comentários aqui e ernest yes portaholic amazing muito bom megan comentário da megan deixa eu fazer outra pergunta let me ask you another question do you like um um hello richard yes portaholic hello jacob eu moro em toronto veteran yes portaholic yes you are with us since the beginning i guess oh hey tanya boa tarde moro nos estados unidos bem-vinda hello angela yes portaholic oh safe you just create another one i love new hashtags yeperolic love it oh guys and as you know jacob since he is a veteran he knows about it he actually helps me with that every class i ask you to give me some likes you know like it is important in this kind of videos and classes because uh then youtube or instagram we when we are having a class on instagram it shows this video for more people so then we help more people to learn portuguese and also it gives me a good feedback it shows me that i'm not saying any nonsense stuff here that you will i actually enjoy my class so please please just click on the like button it's so easy okay please okay so i always have um no if you're now right now i think we are 27 people so just let's have 27 likes i guess so this is the minimum right okay so amilcar yes portaholic oi amilcar marlon oi tudo bem olá marlon you oh you started with yes portuguese last october so it's one year anniversary for me uh uh i just want to say that uh i just want to say that dream and luja are awesome make portuguese learning fun and interesting and they are so sweet and friendly and answer all questions perfectly oh my god this is so nice and you know guys today i'm kind of emotional because today is uh teachers day in brazil and i already received many special messages so this kind of feedback it helps a lot so it makes us trust in what we are doing okay so this this has a positive effect that's what we are looking for here olá toshi anisa moro in londres também newcomer bem-vindo anis oi jennifer boa tarde moro na florida e é uma yepper um agora eu quero bolo de cenoura yeah yesterday we had a class about how to make a carrot cake and you can access the content of that class in our blog so there are all the explanations all the special tips to have a perfect carrot cake it's in our blog so i'll just type here the address for you dot com slash blog so click this just click this yes portuguese.com slash blog and then you will find uh the the article about carrot cake and also the recipe honest you new to yes portuguese it's my third language so it's fun to be here learning more yes amazing muito bom pessoal ok então agora é hora de aprender certo vamos começar de uma vez o que a gente tem para fazer aqui vou mostrar para vocês a minha tela ea gente vai estudar vocabulário com frases eu vou falar mais em português agora ok já que é uma aula de vocabulário e eu vou precisar da ajuda de vocês so speak more em português in this vocabulary class and i will need your help ok so please answer quickly all my questions tá bom vamos lá let's do it now before we start actually are you already vocês estão todos prontos is everybody ready i don't want to be here alone i don't want to ask a question and wait too long for your answer so don't leave me alone tá bom gente e agora é hora de foco and now it's time to focus here and don't forget to click on the like button if you watch on youtube in your phone so you need to close the chat to see the like button okay but if you're watching your computer i think it's easier to like to click on the like okay so vamos lá vocês estão prontos né sim vamos lá sim ok great let's start with fruits frutas em português vamos começar com frutas vocês gostam de frutas do you like fruits e aí vamos começar com a primeira fruta qual o nome desta fruta rápido what is the name of this fruit so not in english in português qual o nome desta fruta em português e aí alguém sabe vou beber uma água quando vocês respondem todo mundo gosta de fruta muito todas ok qual é o nome desta fruta banana ótimo banana a shonda disse não eu prefiro vegetais ok muito bem então banana certo excelente vamos lá banana in here a sentence for you uma frase para vocês eu amo bolo de banana eu amo bolo de banana banana i love banana cake or cake with bananas jordan no you haven't seen old bananas bananas você não viu todas as bananas bananas brasileiras são tão pequenas no 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 so we have small ones that it's called banana ouro they are very small banana ouro they are very very small then we have a little bit bigger that is called banana maçã but it's still small then we have a bigger one called banana prata like this medium size then we have a little bigger banana banana nica and it's more sweet okay and we also have banana da terra with platen i guess it's the one you actually fry and etc so we have many different kinds of bananas so they are not so small it depends and actually 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 depends on where you buy it so more organic bananas will be bigger than the others okay beleza então eu amo bolo de banana look to this structure guys eu amo it means i love and see there's nothing between amo and bolo não tem nada entre amo e bolo so eu amo bolo de banana and i need to use this g to say that banana is one of the constituents constituents of bolo bolo so bolo de banana banana ok ah my daughter likes banana cake muito bom eu também adoro banana cake ok very good vamos para a próxima fruta qual o nome desta fruta what is the name of this fruit e aí deixa eu ver uns comentários quantos quantos tipos de banana é mesmo tem vários vários cada uma tem um sabor diferente sabe e tem um uso também diferente tá não em inglês em jeffrey no you are correct here but how to say this yes in português not in spanish ae maçã rosália muito bem uh yes yummy todo mundo mas muito cuidado com isso m a c a just like this maca not maçã maca and maca is a hostel bed so if you write maca like this without c 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 To be maçã, you have to write just like this. Like Jennifer did. Maçã. Ok, guys? It's very important. So, the word is maçã. Maçã. And also the pronunciation is important here. Maçã. Have a nasal sound. Maçã. Então, olha. Maçã é uma das minhas frutas favoritas. Maçã é uma das minhas frutas favoritas. Ok, Angela. Não tem um teclado português. You don't have a português keyboard. That's fine. But just remember that. Ok? So, if you want to say maçã, you will need to explain it. If you don't have all the signs. Então, olha. Maçã. Apple. Maçã é uma das minhas frutas favoritas. Então, it's one of my favorite fruits. Very, very easy to translate this. Because it's one for one. So, maçã é uma das minhas frutas favoritas. So, I made sentences for you that you may, they are simple, but you can use them in different contexts. So, then you just learn this. Maçã. And then you take maçã out of the sentence and then you have, é uma das minhas frutas favoritas. And you can also take frutas. And then just say about anything. É uma das minhas comidas favoritas. Ok? So, maçã é uma das minhas frutas favoritas. Deixa eu ver aqui mais. Ok? Ah, uma maçã sempre cai perto da árvore. É verdade. Isso é um bom ditado, Charles. Very good. Maçã não é a sua favorita, sei. Ah, depois eu vou perguntar qual é a sua fruta favorita. Então, vamos continuar. Vamos lá. Qual é o nome desta fruta? Alguém sabe? Which fruta is this one? E aí? Any ideas? Oh, you were talking about the keyboards. Ok, so, Ernest saying you have to download language in your phone. It only gives three languages. Ok, I know. Right. Uma question. Is this correct? Eu amo suco de maçã? Very correct. Perfect. Muito bom. Muito bom, Heriberto. And what is the name of this fruit? This green one. And it's white inside. Essa fruta, qual o nome dela, gente? Qual o nome dessa fruta em português? Pera. Não sei. Se eu achasse eu sei, não sei. Ninguém sabe. Pera. Aê, Charles. Muito bom. Pera. Pera. Let's see. It's pera. Pera. Minha pergunta pra vocês. Você gosta de pera? Do you like... Pera? Pera? How do you say that in English? I think it's pera. Pera. I don't know. Anyway. Você gosta... I know how to write, but I don't know how to say it. Você gosta de pera? It's pera. So, let's take a look again. Pera. And the sound is closed. So, e. Pera. Pera, ok? Not pera. Pera. This sign on top of this letter, right here, you see? It makes the sound closed. Pera. Ok? Pera. Ok. I think that. Muito bem. Não gosto de pera, Megan, say. Não gosto de pera. Hum, tem uma sobremesa de pera assada no forno com vinho. Que é tão bom. Muito bom. Oi, tchau, Johnny. Say. Eu não gosto de pera. Ai, obrigada, Erika. Eu disse certo. Obrigada. Ah, it's the same in Spanish. I didn't know. Não sabia que era como em espanhol. Eu não sabia também. Safe e sem. Eu gosto de pera macia. Perfeito. Muito bom. Pera. Ah, ok. Pera. So, it's like this. Pera. 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 Enfim. Is it true? É verdade? Eu tenho uma árvore de pera no meu quintal? É verdade isso, Jacob? Tem um sabor forte, mas eu gosto. Não é verdade. Eu gosto também. Muito bom. Oh, intagalog means money. That's cool. Nice. Muito bom. Vamos continuar. Próxima fruta. Qual o nome dessa fruta? Gente, aqui tá tão calor. So hot here. Qual é o nome desta fruta? Alguém sabe? Tem de várias cores. There are many different colors. Vamos ver. Uva. Isso aí, Jacob. Muito bom. Uva. Uva. Muito simples esse nome. Isso aí. Uva. Isso mesmo. Então, ó. Ficando em garrafa. Uva. Ó, minha frase. A uva que eu mais gosto é a uva verde. A uva que eu mais gosto é a uva verde. Let's see the translation. So, the grape that I like the most is the green grape. Ok? Então, a uva que eu mais gosto é a uva verde. E vocês? What about you guys? Plural, uvas. Isso aí. Deixa eu escrever aqui. Uvas. This is the plural form. Uvas. In singular, uva. Tá? So. Uva. This is a good comment. Vinho no futuro. É verdade. Vai virar vinho. Muito bom. E vocês, gente? Vocês gostam de uva? E qual uva vocês mais gostam? Eu gosto da uva verde. Eu adoro uva. Eu tava comendo uva agora há pouco. I was eating grapes before the class. But the red one. Dark one. And that's not my favorite. That's good. That's good. Ok. Qual o nome desta fruta? What fruit is this one? E aí? Ah! Que legal! Que legal! A uva que eu mais gosto é a uva vermelha. A gente fala uva roxa. Uva vermelha também tem vermelha. Rubi. Uva rubi. E uva verde. E vocês gostam de uva verde safe? Que bom! So! Que legal! Charles, eu não sabia. O nome é uva branca. White? White grape? Nice! Legal! Muito bom! Ah! Oh! Vermelha! Denisa! Vermelha! Like in this comment that Megan said. A uva que eu mais gosto é a uva vermelha. That's it. This is red. Vermelha. Ok? Vamos para esta frutinha aqui deliciosa. Abacaxi. Muito bom! Safe! Guys, ananas is Spanish, tá? Então, nossa palavra em português é abacaxi. Abacaxi. Muito bem! Todo mundo! Muito bom! Abacaxi. Ah! Muito gostoso! Eu também acho abacaxi uma delícia. Legal! Muito bom! Vamos ver minha frase aqui, ó. O nome escrito abacaxi. E eu fiz uma frase que é verdade. I made a standard that is true. Eu e o Otávio comemos abacaxi de sobremesa hoje. Então, Otávio and I ate pineapple for dessert today. Sobremesa means dessert. Então, eu e o Otávio comemos abacaxi de sobremesa hoje. And pay attention to the pronunciation, ok? So, it's abacaxi. Abacaxi. Ok? Right? I'm just reading some questions. Oh, this is good to know, Rosalia. Abacaxi é minha fruta favorita. Perfeita a sentence. Muito bem! Oh, vamos lá! Próxima fruta. Qual o nome desta fruta? E enquanto vocês respondem, eu vou responder a pergunta do Jacob. I have a question that you might talk about later. Actually, no. Because I forgot about zucchini. I've seen abobrinha refer to zucchini as well as to pumpkin. Ok. So, I'll explain to you. We have abóbora. Where is? Ok. Abóbora. Abóbora. Abóbora is pumpkin. Abóbora. E abobrinha is the green one. Zucchini. Ok? Gerimum is another name for abóbora. Pumpkin. Ok? So, abóbora. Abóbora is the name for pumpkin. And abobrinha for zucchini. Ok? How would abacaxi sound nicely? Abacaxi. No. Abacaxi. It doesn't sound. It doesn't have any nasal sound in it. Abacaxi. Ok? Ah. It starts with M. This fruit here starts with M. Safe. Muito bom. Yeah, Angela. Mamão. Mamão. Perfeito. Mamão. Muito bem, gente. Mamão. Eu como mamão todos os dias no café da manhã. Eu como mamão todos os dias no café da manhã. I eat papaya every day for breakfast. In breakfast. Ok? Eu como mamão todos os dias no café da manhã. Muito bem. Isso aí. Mamão. Muito bem. Vamos para a próxima. Qual o nome dessa fruta? Which fruit is this? What is the name of this fruit? Eu vou dar uma dica, hein? I'll give you a tip. In English, it ends with O. Em português, it ends with A. E aí? Cadê? Como é o nome desta fruta? Enquanto você está respondendo, guys, while you answer this, let's take a picture of this class. So, I will do my picture here and I invite you to do the same. Let's take a picture of us here and post on Instagram. Ok? Ok? Ah, não. Ficou horrível. Espera aí. Sem flash. Pronto. Ok. Take a screenshot if you're watching your phone. Take a picture if you're watching your computer. Post it on Instagram and tag YesPortuguese. Let me see that you were actually here. Muito bem. Ok. Então, temos aí. Manga. Manga. Muito bem. Muito bem. Manga. Isso aí. Vamos lá. Manga. Olha a minha frase. Eu adoro suco de manga. Adoro. Adorar. It's another word we have in Portuguese that means to love. It's to love too much. You know? So, eu adoro. It means that I really, really, really love mango juice. Ok? So, I love mango juice. Eu adoro. Ok? Oh, Kátia is making a sentence. Eu amo mamão. Muito bom, Kátia. Muito bem. Eu adoro suco de manga. Com bastante gelo. Very, very cold. With a lot of ice on it. I love mango juice. Próxima fruta. Qual o nome dessa fruta, gente? What is the name of this fruit? Which word? Same word as sleeve? Manga? Oh, yeah. Manga. Yeah, manga. Like sleeve. It's the same word. Yeah, dissipador em inglês. Muito bem, Megan. Very good. E aí, gente? Qual é o nome dessa fruta em português? Laranja. Laranja. Isso aí. Laranja. Todos os alunos que estão respondendo vão ganhar uma estrelinha. Every student that answering my questions will get a star. Ok? A star in my heart. Muito bem, André. Laranja. 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 Isso aí. Perfeito. Safe. Laranja é sua fruta favorita? Muito bem. E bom, eu tenho que comer uma laranja todo dia. Vamos lá. Minha mãe adora doce de laranja. Olha como o verbo mudou. Look how the form of the verb changes. I said here, eu adoro. So, because it's I adore. I love. Ok? Adoro. It ends in O, because it's in the first person singular. Here is in the third person singular. Minha mãe, my mom, adores. And then the form is ending with A. The verb ends in A. So, minha mãe adora. This is a tip for you when you conjugate any verb ends in A, like adorar, and in the present in Portuguese. So, first person will end in O. Third person in A. Ok? Minha mãe adora doce de laranja. Tranquilo? So, my mom loves orange candy, orange sweets, I guess. Oh, Charles saying, muitas laranjas no estado da Flórida. Que legal. Não sabia que tinha tantas laranjas na Flórida. Próxima fruta. Qual o nome dessa fruta? Não vou dizer. E aí, gente? Oh, sim, português. A nurse was here. Are you leaving your nurse? So, see you another time, I guess. Obrigada. Then we come back and we watch this class, ok? What is... Oh, já responderam. Vocês são rápidos. Limão. Muito bem. Limão, limão, limão. Isso aí. Limão. Oh, todo mundo respondendo. Limão. Muito bom. Todo mundo vai ganhar uma estrelinha. And then? Let's check. Limão. Look, I can say, in Portuguese, for verbs that has a specific form when conjugated, we can identify the person by the ending of the verb. So, if I say adoro, the only verb, the only person that can, that ends, that we make the verb end in O is the first person, eu, I. So, then I don't need to say eu adoro. I can say just adoro, ok? Because it's implicit on the verb form, eu. Então, eu adoro, ou adoro, just adoro caipirinha de limão. E vocês? Eu adoro caipirinha de limão. Eu não posso beber agora. Só daqui três meses. Muito bom. Sim, caipirinha. Quem já tomou uma caipirinha aqui? Who did... Yeah, I know. Limão is lime in English. So, who had limão... Caipirinha de limão. E aí? Quem já bebeu caipirinha de limão? E what about this one? I know the green one, limão is lime in English. And how is lemon? This is lemon, right? So, what is the name of this one in Portuguese? É verdade, Jordan. Imagine for me. É difícil para mim também, porque limão parece lemon, mas não é. Eu não sabia disso. Foram os meus alunos que me ensinaram. As my students... There were my students that helped me with this. Já tomaram caipirinha. As caipirinhas são boas. Eu gosto bastante. Tomei muito quando estava no Brasil. Muito bom. Isso, esse limão amarelinho é chamado de limão siciliano. Então, se você for comprar limão, você vai comprar este. Só limão. Mas, se você quiser limão siciliano, se você quiser limão, esse é o que você tem que olhar. Ok? Limão siciliano. Ó. Limão siciliano. O limão siciliano é muito gostoso. O limão siciliano é muito gostoso. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Próxima fruta. Qual o nome dessa fruta, gente? E aí? Vocês gostam dessa fruta? Do you like this fruit? You know, fun fact about me. I didn't like this fruit. Actually, I still don't like it. But, I don't like it like... Just the fruit itself. But, I learned a very nice recipe Two weeks ago. Last week, actually. And, I did a recipe with this. And it's really good. Gacamole, right? So, really good. Yay! Muito bem. Abacate. 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 This is abacate. And this is the correct spell. Ok? Abacate. Abacate. Megan, eu gosto da torta de limão. O meu também. A torta de limão é uma delícia. Muito bom. Ah, eu amo. Você ama, Dave? Não, não é avocado. É abacate. Ok? Abacate. Muito bom. Vamos ver como está aqui, ó. Abacate. Quando eu era criança, eu não gostava muito de abacate. Fiz uma frase no passado. I made a sentence in the past for you. Quando eu era criança, when I was a kid, eu não gostava muito de abacate. I didn't like avocado very well. Ok? Or too much. I don't know how to translate it correctly. So, quando eu era criança, when I was a kid, this is how I say it. Quando eu era, quando eu era criança, in the past, it's the imperfect past. O pretérito imperfeito em português. Eu não gostava, I didn't like, it's like I didn't used to like. Something similar to that. Avocado. Hum, eu gosto de abacate com atum. So, this is how you want to say this. Eu gosto de abacate com atum. Acho que eu vou fazer hoje, hein? Hum, abacate, mas eu não posso comer atum. Olha a frase. Eu gosto de abacate com atum. Vamos ver. Jay, é verdade, safe. Na salada é bom. Jordan said, abacates brasileiros são muito grandes, né? Nem sempre. Alguns são assim, ó. Isso é grande. Deixa eu ver. Ah, pineapple, na bocada, eu pronunciei simila. Abacaxi. Ó, abacaxi. The stress syllable is the last one. Abacaxi e abacate. Abacate. So, the stress syllable is the ca. Abacate. And abacaxi is the she. Abacaxi, abacate. Ok? Atum is tuna. Tuna fish. Ok? Atum é o tuna fish. Peixe. Deixa eu ver. Hum, mais uma pergunta. Boa. Vou fazer esse hoje. Eu gosto de abacate com limão siciliano. Abacate com limão siciliano. Vai ficar bom, né? Muito bom. É verdade. Tem uma pergunta. Atum, isso. É verdade que as crianças tomam suco de abacate no Brasil? Sim. Não é suco. É vitamina. It's an avocado smooth. So, with milk. Hum, eu não gosto. And it has sugar. Abacate com mel. Hum, hum. Yeah, that's it. She versus she. That's great. Muito bom. Vamos continuar. Qual o nome dessa fruta, gente? Eu adoro essa fruta. Mesmo. É muito gostosa. Qual o nome dessa fruta? Amarelinha por fora, branquinha por dentro, às vezes amarela por dentro, às vezes não. Às vezes verde por fora e doce, docinha, bastante água. Vocês conhecem? Não. E aí? Ninguém conhece essa fruta? Não é melon. Não é melon, não é melon. Não. E aí? Vou mostrar para vocês, ó. Isso, Megan. Muito bom. Melão. Melão, Angela. Muito bem, gente. Melão. Safe. Correct spell. Melão. Melão. Ó, Otávio detesta melão. Detesta esse hate. Então, Otávio detesta melão. Doesn't like it. Muito bem, muito bem. Melão. Otávio detesta melão. Vamos para a próxima. E essa? Hum, essa é a minha favorita. Eu amo essa fruta. Ela é suculenta, deliciosa, maravilhosa, melhor fruta que existe. This is the best fruit ever. It's my favorite. E aí? Do you know this fruit? So, guys, I think it has a delay. So, since we already have 43 minutes, I will try to speed up, okay? So, oh, someone answered. Acuamelão. It makes sense if you translate, but it's not that. This fruit is melancia. 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 Okay? Melancia. Estou com vontade de comer uma melancia agora. I really want, I have a wish, I have a will, I don't know, of eating a watermelon agora. Now. Ai, que legal, Jordan. That's so cool to know. Minha fruta favorita também. Muito bem. Muito bem. Então, ó, prestem atenção com a pronúncia. Não é melancia. É melancia. The stressed syllable is the last one. Melancia. Okay? No melancia. Pay attention. Melancia. Safe, sem. Melhor fruta é melancia. Eu também acho. Muito bom. Então, vamos lá. The next one. What is the name of this fruit? It's one of the, we don't, we have some berries in Brazil, but they're not so common to have like blueberries. We can find it, but it's rare and very expensive. Blueberries. And what is the name of the other one? Raspberry. It's very rare. Blackberry. We find blackberries, actually, more often than blueberries. But, not so common. But this one is common. That in winter in Brazil. It's their time. Yeah. Fresas is Spanish, I guess. Strawberry in English. And then? Noel got it correct. Dave got it correct. Morangos. São morangos. Muito bom. Very good. Morango. Isso aí, gente. Eu amo vitamina de morango. I love strawberry smooth. So, if you make a strawberry with milk, I love it. Yeah, I love it. I love it. And I like to add some sugar, but I actually don't like sugar too much. So, I try to add bananas. So, then, when I have a very, very sweet banana, and I put with strawberry and milk, this is delicious. I love it. I think I'm hungry. Ah, que linda, Megan. Tem blueberries e amora em meu jardim. Ah, blueberry em português é mirtilo, tá? Mirtilo. This is blueberry, mirtilo. Muito bom. Muito bem, gente. Vamos continuar, hein? E essa fruta? Qual o nome dessa fruta? Vocês conhecem? Eu gosto de suco com essa fruta. Hum, morango, banana e abacaxi. Uma vitamina ótima. Hum, muito bom. Muito boa ideia, Charles. Vou tentar. Mas você coloca leite? Do you add milk or water? Morango com creme é uma delícia, não é verdade? Maracujá. Muito bem. Maracujá. Maracujá. And the stressed syllable is the last one. So, take a look to this. Here. Maracujá. 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 So, a fruta preferida da Carol é maracujá. So, I just made a different sentence for you to see how it would be if you use preferida instead of favorita. Which is the same thing, favorita and preferida means favorite. So, a fruta preferida, the favorite fruit, Carol's favorite fruit. So, this is how it's saying, Carol's favorite fruit in Portuguese would be, a fruta preferida da Carol é maracujá. Maracujá. So, Carol's favorite fruit, oh my God. Carol's favorite fruit is maracujá, passion fruit. Ok? Ah, usa suco de laranja, que bom, deve ser muito bom. Maracujá, uma fruta bem brasileira, é verdade, muito bom. Olha o David dizendo, eu amo maracujá, muito bom, David. Muito bom, muito bom. Maracujá é gostoso. Beleza, galera. Acabou as frutas. Acabaram as frutas. Agora vamos falar sobre legumes, os vegetais. Então, você sabe que nós temos os vegetais verdes, como leches, kale e outras coisas. E brócolis. E nós temos os vegetais, o que nós chamamos de legumes. Então, vamos aprender alguns deles, tá? Então, vamos lá. Primeiro, qual é o nome deste? Eu vou ser um pouco mais rápida agora, tá bom? Então, este legume é chamado de batata. And it's very, very used. I know it's one of the best ingredients of the world, that's why I made this sentence. Batata é o melhor ingrediente do mundo. Because you can use potatoes with everything. Porque a gente pode usar batata com tudo. Então, batata é o melhor ingrediente do mundo. So, it's masculine here because I have ingrediente, which is a masculine word. Então, é o melhor ingrediente. It's the best ingredient of the world. So, batata, potato is the best ingredient of the world. Do you agree? Vocês concordam com a minha frase? Oh, a Kátia fez uma frase boa aqui. Eu gosto de caipirinha de maracujá. Viu também? Na verdade, eu gosto de todos os caipirinhas. Muito bom. Vamos continuando. Agora, eu tenho outro tipo de batata. Essa aqui, com a casca roxa, é chamada de batata doce. Batata doce. Sweet potato. This is how a sweet potato looks like in Brazil. Batata doce. Batata doce é mais saudável. Sweet potato is healthier. Ok? So, every diet replace the regular potato for sweet potato. In Brazil, at least. Ah, amo batata palha. Jordan, me too. I eat batata palha with pasta, with rice, with everything, and with omelette. I love batata palha. I would leave just eating batata palha. Batata doce. Muito bem, batata doce. Perfeito. Muito bom. Próxima. Próximo legume. Este que nós usamos ontem para fazer um bolo. Como é o nome? We used this one yesterday to make a cake. Qual é o nome deste legume? Carrot, em português. Como a gente diz? E aí? Just checking the time. Because I've seen that after one hour of class, many of you just leave. So, I don't want to be alone. So, I'm trying to finish this class on time. Ok? Muito bom, pessoal. É cenoura. Perfeito. Perfeito. Cenoura. Very good. Cenoura. Repeat after me. Cenoura. 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 Ok? Let's go. Cenoura. Ontem nós fizemos bolo de cenoura. Yesterday. Oh, the sentences in the past. Nós, we, fizemos bolo de cenoura. Yesterday we did, we made. We made. Carrot cake. Ok? So, I want you to pay attention to these sentences because they were, they are here on purpose. Ok? Just for you to learn the structures while you learn the vocabulary. And everything will be available this evening in our blog. Not right now. Just after the class. But later today, I will let you know when this content is available in our blog. Ok? And for those that are in our groups, Telegram, WhatsApp, Yepers, in this case, and register to our email, that they will receive this file here as a PDF with the sentences and the pictures. Ok? So, then you'll have it to study. Vamos ver umas frases. Oh, no Peru, todos os pratos têm batata. Muito bom. Adoro batata. Isso, a gente fez bolo de cenoura. Muito bom. Bolo de cenoura no Brasil tem chocolate. Tem. Eu adoro. Vou fazer suco de cenoura amanhã. Não gosto de suco de cenoura com laranja. É muito bom. Beleza, vamos lá. Continuando. Próximo. Qual é o nome deste vegetal? Este vegetal, esse legume, verdinho por fora, tem de vários tamanhos, branquinho por dentro, se chama pepino. 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 Some people say pepino. Ok? Just ee, ee. Pepino ou pepino. But I prefer to say pepino. Então, olha a minha frase. Gosto de salada de pepino com tomate. Gosto de... Every time you use the verb gostar, you have to use de... Ok? Então, gosto de salada de pepino com tomate. So, I like pepino with tomato salad. Ok? Gosto de salada de pepino com tomate. Muito bem. Vamos lá. And this is tomate. Tomato in português is tomate. Vamos olhar como se escreve. Tomate. Olha essa frase. Look to the sentence. Não é muito comum tomar suco de tomate por aqui. I know it's common to drink tomato juice. I know you have it. But it's not so common around here. Just some places. And actually, I don't like it. I think it's salty. Not for juice. It's not made for juice. So, do you drink tomato juice? Vocês bebem suco de tomate? Porque por aqui, onde eu moro, com as pessoas com quem eu convivo, não é muito comum. So, it's not so common. It's not. It's not. So common. So common. Very common. To drink tomato juice around here. It's not so common to drink tomato juice around here. Não é muito comum tomar suco de tomate por aqui. Agora a gente tem essas lindas que eu adoro. São saborosas. They are so tasteful. Delicious. And they are called cebola. 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 Eu uso cebola em quase todas as minhas receitas. Eu uso cebola em quase todas as minhas receitas. I use onions in almost all my recipes. Salt recipes. I love to use onions. Deixa eu ver o que vocês estão falando sobre o suco de tomate. Amo suco de tomate. Noel disse, eu não gosto muito de tomate. Angela, eu não bebo suco de tomate. Eu não gosto. Megan disse, não tomo. Muito bom. Lá, lá, lá. Suco de tomate com cerveja. Maybe it's better. Tem um drink saboroso aqui chamado Caesar. Tem suco de tomate. Tem blue. Não, não. Blue não. I forgot the name. Bloody Mary. Right? It's with tomato juice. I don't know. I don't like it. Cebola. Cebola is great. Perfeito. Charles disse, não gosto de suco de tomate, mas sopa de tomate é bom. Sopa de tomate é bom. Também acho. Aga, eu amo brolo de cenoura. Muito bem. Que bom que você gostou. Que bom que você gosta, Aga. Sopa de tomate com queijo. Hum, eu gosto de queijo. Eu amo queijo, gente. Vocês não sabem, talvez vocês saibam, mas Minas Gerais, meu estado aqui no Brasil, é famoso porque eles dizem que os mineiros amam queijo. E é verdade. A gente come queijo com tudo. E o dia inteiro se deixar. Meio francês, né? Like the French. Cebolas caramelizadas são uma delícia. Muito delícia. Também acho. Hum, adoro fazer cebola roxa caramelizada. Muito bom. Ah, Bloody Mary also has tomato juice. I tried once and I hated it. Thank you. Muito bom. Vamos continuar. Isso, gente. Isso se chama... Isso é muito usado para temperar comidas. No Brasil, em alguns lugares, todas as comidas têm que ter este temperinho. Este vegetal. Eu não faço comida sem isso. Comida que não tem... Ah, esse negocinho aqui. Não gosto muito. Então, ó. Isso se chama alho. Alho. Ah, liu. Pronounce it with me. Alho. 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 Alho, ok? Alho. É garlic. E olhe para a minha frase. Comida sem alho é comida sem gosto. Então, comida sem garlic é comida sem gosto. Ok? I don't know if you agree, but this is for me, ok? I need a alho in my food. Ah, muito bom para a saúde. Também. É ótimo para a saúde. Alho é vida. Alho é vida. Muito bom. Eu amo queijo também. Ah, queijo é vida também. Adoro essa expressão. Muito bom, Jordan. Alho é vida. Queijo é vida. Eu amo essa expressão. Oh, safe. It's pão de alho. The opposite. Pão de alho. And it's really good. É verdade. É muito bom. Belezura. Vamos lá. Gente, eu acho que eu estou com fome e minha neném também. I think my baby girl here is also hungry because she's kicking right now. Ok. Or she just wants to say hello to you. Ou ela só quer dar oi. Ela está chutando. Talvez ela esteja com fome. Ou ela só quer dar oi para vocês. Ela está bem grande. Vamos para o próximo. Vamos lá. E o nome disso? Esse vegetal. Talvez you call it green beans. Right? But here in Brazil. Wow. It's called vagem. Ó. Vagem. Vagem. Ok? Ó a minha frase. Gosto muito de comer vagem porque é muito saudável. I like to eat green beans because it's very healthy. It's healthy. Eu gosto de alho. Remember guys, you need de. Ok? After gostar. Eu gosto de. You have to have de. Ok? Muito bem. So, this is vagem. Just for you to take a look again. Vagem. Vagem. Next one. Maybe you don't have it. It's a root. And it's called inhame. I don't know if you have it. Maybe if you're from South America, I think you have this. I don't know in the north how it is. But I know it's common in Brazil. And I like it very much. It's called inhame. Look to the sound. Inhame. 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 Ó. Eu faço um inhame assado que fica uma delícia. Eu... No, it's not mandioca. It's inhame, that one. Ah, it's similar, right? This is inhame. It's smaller. The mandioca is bigger. Inhame. So, eu faço um inhame assado que fica uma delícia. I make a baked inhame. I don't know how to translate this to English, but there's no word. Que fica uma delícia. It's not yucca. Let me see. I don't know. Let me check. I'm checking. No. Looks like. No. No, no. Yucca is more mandioca. It's similar. It's mandioca, yucca. Oh, I didn't know that. But this is inhame. It's a different thing. It's very different. It's an indigenous root. Ah, okay. Usamos inhame na sopa. Sopa de inhame também é bom. Yeah, yucca is mandioca. That's it. That's what I found here. Thank you. Yeah. No Panamá, usamos inhame na sopa. Hmm, deve ser bom, hein? Eu também faço aqui. Oh, vagem com peixe. Vagem com peixe é bom. Muito bom. Muito bom. Sim, Toshi. Não é o mesmo. É verdade. Eu descobri aqui agora. Great. Muito bom. Mas olha lá, gente. É um pouquinho diferente mesmo. É mais redondinho. It's more round, okay? It's different. Vamos lá. Agora... Oh, clica no lugar errado. Isso é yucca. Isso é mandioca, guys. Mandioca. E mandioca é um dos vegetais que a gente usa para vários pratos típicos no Brasil. Mandioca é usado em muitos diferentes pratos típicos no Brasil. Então, nós temos tapioca, que é extravagante de mandioca. Nós temos polvilho, que faz pão de queijo, por exemplo. E é de mandioca. Nós também temos farinha de mandioca, que faz farofa. We also have vaca tolada, por exemplo. There is a dish very famous in my state. It's beef. It's beef. With mandioca, it's like a stew. So, it's very good. And there are many others. Mandioca is very famous here. Very used. So, we have mandioca, different names for this. Mandioca, aipim, macaxera. So, this is how. Mandioca is how I call it here in my state. If you go to Rio, probably they will call it aipim. And if you go to the north, macaxera. Ok? Ó, minha frase. Mandioca é usada em muitos pratos típicos do Brasil. Então, caçava é usada em muitos pratos típicos do Brasil. Cow in the mud. That's it. Vaca tolada, Megan. Muito bom. Great translation. Ai, it's my favorite. Mandioca frita. Oh my God, I love it. Amo mandioca frita. Muito bom, não é? Very good. Ok, muito bem. Tamo acabando. Almost in the end. And this one, Otávio says it doesn't taste. Like, it doesn't have a taste. So, the name of this is... Shuchu. Shuchu. So, Otávio diz que não tem gosto de nada. Look to the sentence. Otávio, my husband, he says that shuchu doesn't have any taste. And if you make it with garlic, it will taste like garlic, not like shuchu. Ok? So, a new picture, a picture again for you. This is called the shuchu. I like it. I like it in the salad. I like it made with garlic. I make... Chayote. Yeah, chayote. I like to make it with, I don't know, with meat, sometimes. Ok. So, shuchu. And not chuchu. Tá? Shuchu. Shuchu. Pay attention, because C and H in Portuguese will make this sound. Sh. Sh. So, shuchu. Not chuchu. Don't forget this. It's shuchu. And, I think we are in the end of it. What is the name of this one? Oh, this is so funny. This pronunciation is like when little kids say they want to pee in Polish. Shuchu. Oh, my God. This is really nice. It is funny. Very cool. Ah, não é pimenta. This is not pimenta. This is pimentão. 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 Ah, shuchu é o nome do seu esposo, Megan. And it's also a very kind nickname. That husband and wives, they have with each other. So, like, shuchu. Chu. Eu posso dizer, Otávio é meu chuchuzinho. Okay? He's my little chuchu. It's a... Some kind... Some people like to say that to each other. Pimentão. That's it. Pimentão. Pimentão. And... Let's see. We have this in different colors, like yellow, red, and green. Pimentão verde, this one. Pimentão vermelho e pimentão amarelo. Okay? So, pimentão. Eu prefiro os pimentões. Olha o plural. Look to the plural of this. It's very different. So, it doesn't just add an ass in the end. Oh, pimentãos. You have to change. So, then you have pimentões. Okay? Eu prefiro os pimentões amarelos e vermelhos. Instead of the green one. I like the green one, but I prefer the red and the yellow ones. Okay? Então, pimentões amarelos, yellow, and red, vermelhos. Okay? Muito bem. So, it's over our list of vegetables and fruits for today. It's over. But, of course, there are much more. Something that we have here in Brazil is fruits and vegetables. And we have some different kinds that you probably don't find in your country. Today, I just want to bring the more common ones, I guess. But then, I brought mandioca, and I brought inhame, and other stuff. But they are like jabuticaba, which is from Brazil. Açaí, it's also from Brazil. Guaraná, it's from Brazil as well. So, guaraná, you have the soda that makes with guaraná. But you also have the fruit, which is kind of different as well. So, but I will talk about it in another class. I think it will be nice to know all these fruits and vegetables there are that you find abroad because we export them. But you mostly, you would find just here. Okay? So, I hope you have enjoyed the class. Just let me know here now. It's 5 and 10 minutes. 1 hour and 10 minutes. And thank you for being here. We started this class. I checked there. We were around 40 and a little bit more people. And I was still 40 people here. So, thank you very much for staying with me. I know that people have busy days, busy schedules, and then 1 hour of class is too much. But guys, thank you, Mays. And your participation in this class, it was great. I asked you to answer and to answer quick. And you did. Thank you very much. Thank you very much. You were amazing. You are amazing. You are amazing students. Thank you. Thank you. That was amazing. Thank you. So, as I told you, I will send by email and also in the Telegram and WhatsApp group this presentation in the PDF file for you later today. Because right now I have a meeting and I will also post the content of this class in our blog. So, I leave the address here and I also let you know when it's ready and it's now in the blog. Because in the blog, you will also have the pronunciation. I recorded every word for you so you can play and listen again to the pronunciation of these words. So, it will be a plus. Another help for you, ok? Obrigada, gente. E semana que vem tem mais. Next week, Ludmilla will have a class with you about fairy tales in Portuguese. Ok? So, you know, all the fairy tales we know, they have different names in Portuguese. So, if you're watching this on YouTube, right below this video in the description, you have the link to Ludmilla's class. So, set the reminder there. You have probably the bell just to click and then you'll be notified when the class starts, ok? Of course, you're going to send you email, messages, but you already can set it and then you don't worry about it anymore. And on the time of the class, you'll be ready. So, Ludmilla will talk about fairy tales. Be a very fun and nice class. Next week, at the same time, 4 p.m., ok? So, muito obrigada, gente. Um beijo. Oh, Charles just said love to Emma. I think I missed some questions here about Emma. I think it's safe to ask when Emma is coming. The end of December and the beginning of January. So, I'll make classes here with a baby girl and she'll help me. Então, até mais, gente. Obrigada. E?